E aí meus queridos, como vocês estão? Espero que bem, bora continuar as crônicas de Narnia direto de onde paramos, sem mais enrolação, espero que esteja gostando, não se esqueçam de se inscrever, compartilhar e deixar muito like nesse vídeo e comentar se você jogou, se você assistiu. The Great River Vamos deixar aí, eu vou tentar deixar a cena de filme, tá gente, não vou cortar. As primeiras lá que eu deixei não deu nada, então... Eu acho que dá um tempinho bom, não pode, né, aí, 49 meses e eu não tô famoso ainda, foda. Não sei o que, né, ou que não descobriu esse canal ainda. Oh, não! Oh, não! Mano! Ixi! Ixi! Lion Sleep. Toma. Não, já começa assim, mano. Lucy. Não! Pongo, sem ferver, deixe seu irmão, o que eu tenho que fazer? Vem. Olha lá, aí a dos meus irmãos desliga. Ah, tá, tem que quebrar isso aí. Pera aí. Também que não tem tempo, né, dá pra... Eu consigo fazer as coisas. Vou botar um. O importante não é a quantidade, mas a qualidade. Ah, não, mas eu gosto de quantidade também. Isso, querido. Como é que eu vou destruir que meus irmãos não fazem nada? Cara, isso aqui é um defeito nesse jogo aqui, mano. Aí, ó. Eles não fazem nada. Ó. Meu Deus, tem tempo. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Consegui. Consegui. Rapaz, tá alto hoje, mano. Oh, meu Deus. Tudo culpa do Edmundo, mano. A gente já emancipou. Ele não é mais o irmão nosso. Foi emancipado. Nossa. Calma. Calma. Gente, eu vou morrer. Não, não. Tamo bem. Ufa, ainda bem que deu check point, porque eu vou morrer, eu acho. Nossa, o cara é muito bom. Ó. Ó, não bate mais. Impossível. Ah, é bater o... Eu posso explicar. É a minha irmã me empurrando, ó. Ó, ó. Cara, sério. Por quê? O que eu fiz pra vocês, mano? É a minha irmã me empurrando, mano. Gente, difícil. Não vai rápido. Pronto. Agora já peguei gameplay aqui. Aí, ó. Não vai... Não vira rápido, moleque, mano. Ui. Não, eu consegui. Consegui. Muito ruim, mano. Eu vou estudando aqui, amor, mas vou aparecendo. Beleza, amor. Depois senta no Itoba. Vê se ficou bom as enquete lá que eu coloquei. Nossa, a gente não viu o Rei Leão ainda? É agora, não é? Nós temos vindo para ver Aslan. Olha os Timbai, ó. Profecer, irmão. Fugiu da guerra. Pô, o Rei Leão podia me ajudar, né? O Simba. Tá lá, meus irmãos. Não faz nada, viu? Toma! Ai, ia! Cadê o Leãozão? Vem! Vem que a mãe tá... Tá um, vem. É ele? Bate nele. Não é. Ah! Tem que ser o Peter. Cura o menino. Ah! Peraí. Como que toca a melodia? Eu esqueci. Ó, ó o Pedro ali, ó. Ó, inútil. Tá vendo? A birra que eu tenho nesse jogo, é isso. Meu Deus. O problema do, 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 do NPC é que ele grudou em mim. Consegui. O que é que a Lucy tá fazendo ali? Vem, Lucy. Vem, Lucy. Ajuda aqui. Ah, ah. Gente, eu não consigo ganhar do lobo, não. Gente, eu não consigo ganhar do lobo, não. Tá na bandidagem Vem! Não! Tira a mão dela Canalha! Meu Deus Vem comigo Ah, ele tem que ir entrando mesmo É, faz parte do jogo Nossa, quanto lobo, irmão No filme não tinha 300 lobos assim Puta, devia ter relado com a Lúcia Ah, deu vida Taca aí, taca aí Taca aí, canalha Canalha, vem aqui Isso é um monte de bosta Desculpa, gente, com todo o respeito Lindão, vou deixar aqui Gostou? Ficou bom? Não, eu deixei na TV lá, amor Pode deixar na Twitch, não tem problema não A TV tá na sua conta E aí E aí Ah O que é isso? O que é isso? O que é isso? Toma Come on, man 30 mil lua pro irmão 478, você viu, amor? Quase 500, hein? Não acaba, gente Ah, tem que... Ah, cê... Ah, cê... Ah, cê... Meu Deus Pega elas ali, ó Ó, pega, pega lá Isso Acabou Pô, dá pra fazer um assado de lobo, não? Cara, você tá ficando olhando, mano Beleza, mano Pô Eu chuto um excellent, não? Ah, very good, aceito Aceito Tá, tem mais Uh, esse aqui é bom Suso, tem algo dela? Não Peter? Tá Vai faltar um só, mas tá bom Quer salvar? Quero E gente A gente vai encerrar esse vídeo Né? Tá? A gente tá fazendo por episódio Muito obrigado quem acompanhou até o final A gente volta aqui amanhã com as Crônicas de Narnia Vamos ver o próximo mapa aqui Eu paro, peraí Rescue Ah, tem que salvar o Edmundo Eu não Deixou o Edmundo lá E é isso Beijo, abraço, valeu Até Tchau